Educar para transformar. Na terceira reportagem da série, você vai acompanhar o caminho percorrido do ensino médio à tão sonhada faculdade. Denise está se preparando para entrar na faculdade. Ela estuda no pré-vestibular social engenheiro André Rebouças e sonha em fazer parte do grupo de cerca de 8 milhões e 400 mil universitários brasileiros. Durante muitos anos, Denise teve que abandonar os estudos para se dedicar ao trabalho. Tive um filho e eu tinha que trabalhar para poder sustentar o filho. Os professores são voluntários e dedicam parte do tempo para apoiar os alunos que pretendem entrar na faculdade. A ideia é auxiliar quem deseja estudar, mas não tem condições de pagar para fazer um curso preparatório. Há oito anos, Fábio dá aula de história no pré-vestibular social. Os alunos de hoje não imaginam que no passado, Fábio foi estudante em um curso como esse. Para o professor, ajudar pessoas que desejam entrar em uma faculdade é uma espécie de retribuição. Marli é ex-aluna do pré-vestibular social. Apaixonada por pintura, ela conseguiu uma vaga em artes visuais depois de muitos anos de espera. As pinturas mostram que certamente ela tem talento para a área. Eu lembro que eu entrava num curso, saía, ia para outro, mas graças a Deus estou indo bem na faculdade. Amanhã você vai ver como a educação de jovens e adultos abre possibilidades de aprender. Não perca!